Estão de volta! Estamos de volta! Você tá com um brilho diferente no olhar hoje, que alegria é essa? Ela tava no ensaio, você tava ensaiando, é isso? Agora pra saber vai ter que entrar lá no Instagram, porque vi o Jonathan filmando aqui. Ah, então vai ter que entrar no Instagram pra poder saber o que acontece nos bastidores do nosso programa da comunidade. São 11 horas e 56 minutos no programa da comunidade, Márcia. A gente ouve a freada porque a gente vai mudar de assunto, a gente para de rir e vai tratar do assunto sério, lá em Parintins. É isso mesmo, olha, a polícia faz uma revista lá no presídio de Parintins e encontra... Drogas, celulares e dinheiro! E olha só que absurdo, também foi encontrado um estoque de armas. Não foi uma arma nem duas, foi um estoque. Quem traz todos esses detalhes na tela pra gente é o Tadeu de Souza, direto do Agora, Parintins, aqui pra gente. Tadeu! Alô, Márcia, alô, Emerson, alô, amigos do Agora, o programa da comunidade. Mas, Márcia, Emerson, o nosso destaque é a revista que aconteceu ontem, durante a operação alegoria proibida, no presídio de Parintins. Dá uma olhada nisso aqui, Márcia. Dá uma olhada nisso, Emerson, olha aqui. Droga, isso dentro do presídio. Dentro do presídio. E olha isso aqui. Uma pequena fortuna, Márcia, e Emerson. Dentro do presídio. Dentro do presídio de Parintins. Na tela do Agora. A revista começou logo após a chegada a Parintins do secretário de Segurança Pública do Estado, Bosco Saraiva. Homens da ROCAM e investigadores da Polícia Civil retiraram os presos das celas, isolaram o único pavilhão que existe na unidade prisional e revistaram todas as celas. Durante a ação, a polícia prendeu drogas, celulares e dinheiro. A revista que foi feita localizou, lamentavelmente, celulares, dinheiro, drogas aqui dentro. Há materiais, pérfuro cortantes que não podem estar aí dentro, ainda que sejam instrumentos para ter ser malhadeiras. Eles se transformam em estoques e as providências serão tomadas com relação à retomada da regra que deve ser o presídio. Presídio é presídio, não é colônia de férias. O secretário falou ainda sobre a construção de um novo presídio que será na zona rural do município. Nós temos já o projeto aprovado, os recursos reservados, o local definido, numa região bem afastada da área urbana, mesmo na localidade onde vai ser construído. E, se Deus quiser, a secretaria que cuida dos presídios, a CEAP, ainda este ano iniciará a construção desse presídio. A Prefeitura de Parintins vai participar da obra. Então, ele está definido que será na região da Gléber, da Vila Amazônia, fora da área urbana da Vila Amazônia. Ainda para este ano? Sim, ainda para este ano, porque é a responsabilidade do governo federal e do governo do Estado. É um fundo nacional que será repassado para a CEAP e que é responsável pela construção de presídios. O interessante nessa história da revista é que, dez dias atrás, a Força Tática esteve no presídio, fez uma revista, aprendeu também celular, aprendeu estoque, carregador, etc, etc. Agora, nesta nova revista, foi aprendido droga, aprendido estoques, aprendido celulares e aprendido dinheiro. Uma pequena fortuna. Como é que se faz negócio preso? Não dá para entender isso. Tem algum comércio lá dentro do presídio? É uma situação que precisa ser esclarecida para a população de Parintins. Outra coisa, parece que vai sair, finalmente, um novo presídio. Porque, Emerson e Márcia, nós não temos presídio. O que nós temos é uma delegacia velha, que seria a delegacia da mulher, seria adaptada, papapá, para ser a delegacia da mulher. E não foi, virou presídio. Nós, da imprensa, começamos a dizer, olha, o presídio de Parintins está... Na verdade, não tem presídio. Tem uma delegacia velha, precária, superlotada, onde não tem mais aqui, Parintins, o regime semiaberto. Eu já chamei aqui de sempre aberto, porque o cara vai lá, seis horas, assina, volta para a rua e haja tocar assalto na cidade, tocar o terror na cidade. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Obrigada, Tadeu. Olha, gente, outra notícia também. Quase duas toneladas de maconha do tipo scan que foram apreendidas pelo Exército Brasileiro. Foi no rio Issá, que passa em Santo Antônio do Issá. Um colombiano foi preso depois de atirar nos militares. Os militares foram recebidos a balas. E esses colombianos aí, eles atiraram nos militares com fuzil de guerra. Acredite, um fuzil já passa de cinco toneladas a quantidade de drogas apreendidas pelo Exército só este mês, só nesse primeiro mês de 2018. Quem conta os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Quase duas toneladas de drogas. Foi ontem de manhã, quando os militares do 2º Pelotão Especial de Fronteira faziam patrulhamento durante uma operação do Exército Brasileiro, quando eles avistaram uma canoa no rio Issá, lá nas proximidades do município de Santo Antônio do Issá, e foram fazer uma abordagem quando foram recebidos atiros de um fuzil de guerra AK-47. Isso mesmo. E nessa embarcação, estilo canoa, estavam três narcotraficantes colombianos. Houve troca de tiros. Durante o confronto, ninguém ficou ferido, mas um narcotraficante colombiano que não teve o nome divulgado, ele acabou sendo preso. E dentro da embarcação, os militares encontraram 1.859 quilos de maconha do tipo skunk. Isso mesmo, 1.859 quilos, quase duas toneladas de entorpecentes que foram apreendidas. Os dois colombianos conseguiram fugir, mas um foi preso, foi levado para a sede do município de Santo Antônio do Issá. Agora, vale destacar também que os militares apreenderam o fuzil AK-47 com várias munições, além de uma pistola calibre 9mm, também com várias munições e apreenderam, claro, a embarcação. E outra situação, só no mês de janeiro deste ano, já foram mais de 5 toneladas de drogas apreendidas pelos militares do Exército Brasileiro, comando aí, do Comando Militar da Amazônia, aqui nos rios da região amazônica. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio. Olha, e essa droga aí, com certeza, ia abastecer agora, né, Márcia? O período do Carnaval, né? Ia ser distribuída. Essas duas últimas apreensões que a gente está trazendo. E eu não estou falando do Carnaval aqui do nosso Amazonas, não. É Carnaval do Rio de Janeiro. Justamente. Passa por aqui para poder ir embora para o resto do Brasil. Só que o Exército, o Exército, essa organização, esse poder público, essa força armada, tudo isso de bom que é o Exército. E eu preciso render minhas homenagens ao Exército. Não estou falando aqui de nada, não façam comentário, nem distorçam nada com o negócio de, ah, o Exército teve uma época. O Exército hoje não tem nada a ver com a ditadura, não. Nada a ver. Nada a ver. O Exército merece nosso respeito. Ele, além de tomar conta das nossas fronteiras, como é a obrigação do Exército, que é garantir a nossa soberania, ele está combatendo incessantemente, intensamente, o tráfico de drogas. Minhas mais sinceras homenagens. Isso mesmo. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, Márcia. E vamos falar de Barcelos, esse interior maravilhoso, né? Olha, gente, o Cardinal foi campeão do Festival de Peixes Ornamentais que aconteceu lá. E o que acontece com esse festival é que movimenta a economia do município, né? Estrangeiros, turistas brasileiros vão lá. Tem a pesca também esportiva. Pesca esportiva. Olha, completíssimo. E nós vamos acompanhar essa matéria. Essa é a reportagem do Alisson Mota e do Rui Mendes. Solta aí. São mais de 12 horas navegando pelas águas do Rio Negro até chegar a Barcelos, interior do Amazonas. Famosa pela exportação de peixes ornamentais e pesca esportiva, a cidade atrai turistas de vários lugares. Barça Beach, como é carinhosamente apelidada pelos moradores locais, foi a primeira capital do Amazonas, além de ser o maior município do estado e o segundo maior do Brasil. O território é vasto. São mais de 122 mil quilômetros quadrados, com muitas praias, belezas naturais e simpatia. Ilha, banho, praia, mulher bonita, um açaí do bom. Em 1758, uma pequena aldeia indígena chamada Mariuá era enfim elevada à categoria de vila, passando a se chamar Barcelos. Hoje, com pouco mais de 27.500 habitantes, o município é palco de um dos maiores festivais culturais do Amazonas. O Festival do Peixe Ornamental de Barcelos está na 24ª edição. São muitos anos de música, comida típica e, é claro, rivalidade entre os amantes dos peixes ornamentais Acará Disco e Cardinal. Este ano, mais de 8 mil pessoas participaram da festa. Representa a cultura, mostra a cultura que nós temos no nosso município, que é o peixe ornamental, que é uma fonte de renda também para o nosso município. Nas ruas ficou clara a divisão. Quase tudo levava as cores azul e vermelho de um lado, ou preto e amarelo do outro. Qual dos dois ganha, hein, pra senhora? Com certeza o Cardinal. A gente adora aquela disco. Acho que vai ganhar esse ano. Se Deus quiser, né? É o que a gente espera, né? Mas tem gente que ainda não escolheu nenhum dos lados. Este motorista carregava as duas bandeiras. Agradar os clientes que estão chegando aí, os visitantes aí. No início da noite, a fila no Piabódromo era grande, assim como a expectativa para ver o duelo entre os grupos. O primeiro a se apresentar foi o Acará Disco. Por 12 vezes campeão do festival, o tema escolhido foi o Encontro de Xamães, resgatando a história dos antigos mestres indígenas do Amazonas. A cada música, a plateia por aqui, conhecida como Cardume, mostrava entusiasmo e paixão pelo peixe. Tanta paixão, que ele foi pessoalmente receber o carinho. Estamos juntos a mais uma vitória. Botar o Acaradiche onde ele não deveria ter saído, que era no primeiro lugar. Já o Cardinal começou a apresentação por volta de meia-noite, trazendo o tema Etos Caboclo, que retrata a história do caboclo amazonense. O peixe buscava igualar o número de títulos do rival. Com uma sincronia perfeita e um figurino diferenciado, as coreografias impressionavam. Mas o grupo roubou a cena mesmo na entrada da porta estandarte Vivian Marat. Sempre dá um nervosismo, a pessoa fica nervosa e tal, mas a expectativa é boa, né? É, termo de dança, assim, nós tivemos batendo forte. Temos elementos muito fortes dentro do Cardinal esse ano. Em todas as edições, o festival nunca havia recebido tanta gente. E o número de pessoas envolvidas com o evento este ano também foi recorde. É um evento que reúne atividades culturais que se espraiam por toda a nossa cidade, que acabam aquecendo os setores de comércio, de serviços, da hotelaria, do churrasquinho, do gaçom, do dono do barco, do táxi fluvial, de todas as pessoas envolvidas nesse grande projeto. A apuração do festival começou por volta das oito da noite do domingo, e a expectativa era grande dos dois lados. 3,6! 10! Depois de muita tensão e pressão das torcidas, o favoritismo do Acará Disco foi contrariado, e o Cardinal se tornou campeão do Festival do Peixe Ornamental de Barcelos de 2018. Cardinal! Parabéns, né? Que alegria, a alegria ali com aquele pulo todo. Foi o Cardinal quem ganhou o Festival do Peixe Ornamental lá em Barcelos, e a gente ainda vai trazer uma outra reportagem do Alisson Mota e do Rudi Wallen sobre a pesca... Rui Mendes. Desculpa, Rui Mendes. Não precisa que eu olhe o cidadão aqui atrás, tirando a minha atenção aqui, falando que o aniversário dele é dia 16, fazendo propaganda dele. Olha, Rui Mendes e Alisson Mota sobre a pesca esportiva lá de Barcelos também, viu? Parabéns. Olha, gente, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais um caso de abandono de criança em Manaus. Agora, dessa vez, foi no bairro do Ouro Verde, na Zona Leste de Manaus. A mãe viajou, né? Deixou as crianças de 4 e 10 anos sozinha, em meio a ratos, nichos. Essa matéria você vai conferir já já no programa da comunidade. Fica aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri